Estamos recebendo hoje aqui no estúdio José Carlos de Souja Júnior, que ele é coordenador dos cursos de engenharia elétrica e eletrônica do Instituto Mauá de Tecnologia. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Revista da Cidade. É um prazer novo. Tem uma tecnologia nova que muitas pessoas ainda não sabem, né, que está disponível para elas e muito menos como utilizar essa tecnologia, né? E, de repente, se vai ter algum custo, caso queira. Então, eu acho muito interessante, muito informativa, né, essa nossa conversa. Para as pessoas que têm smartphones, tablets, todas elas podem colocar dentro dos seus equipamentos um programa que faça essa localização. Isso já está disponível para todos os modelos? Na verdade, o dispositivo tem que ter o hardware necessário. O aparelho tem que ter dentro dele um circuito eletrônico que seja o receptor do GPS. Tá. Então, o processo aí se divide em duas partes. Uma coisa é você ter o receptor do GPS no aparelho, que vai pegar os sinais dos satélites e vai achar a localização dela. Outro é esse aparelho que tem que estar conectado à internet para que essa informação seja passada para uma outra pessoa localizar o aparelho. Então, são dois pré-requisitos. Exatamente. Tá. Eu posso ter o GPS no meu aparelho, saber onde eu estou, se eu estiver com o aparelho nas minhas mãos, mas eu posso não estar conectado à internet. Então, alguém não saberá onde está o aparelho. Somente eu, tendo o aparelho, sei onde estou. Tá. Agora, se eu estou conectado à internet, ele pega essa informação, manda para a internet e alguém pode localizar o aparelho. Tá. Agora, a partir do momento que eu tenho um smartphone, e esse smartphone tem aquele programa, se eu não me engano é o Google Maps, a partir do momento que eu tenho um aparelho que tem esse programa, isso significa que ele tem então esse dispositivo GPS. Sim, a maior parte dos aparelhos hoje já vem com o GPS dentro, é botido. E isso não só no caso dos smartphones, mas também os tablets. Os tablets, exatamente. Então, um tablet que eu, por exemplo, não tenho a conexão da internet quando eu saio com ele da minha casa, porque é muito comum a gente ter hoje em dia um boteador dentro de casa e a gente pode usar o tablet em qualquer lugar, né? Perfeito. Agora, saiu de casa, ele já não tem mais a conexão, a gente usa ele só como um computadorzinho, né? Aí, se eu não tenho também aqueles... O modemzinho. Isso, o modemzinho. É que hoje já tem o modem interno também, né? Alguns hoje já tem o modem interno. Ah, tá. Se você não tem, você precisa daquele modem externo. Mas se eu não estou pagando nenhum plano para nenhuma operadora, significa que fora de casa eu não vou ter essa conexão, então eu não vou poder disponibilizar esse serviço. Exato. O GPS vai funcionar, você vai saber onde você está, né? O GPS não é pago, mas para você localizar para um outro computador, você tem que ter a internet. E aí, no caso da internet, você tem que ter algum plano, alguma assinatura. Tá. E eu só vou conseguir fazer essa localização através da internet. Então, eu quero saber onde é que está o meu telefone. Eu vou ter que ter esse programa instalado num outro equipamento também, que é assim que funciona? Exatamente. E aí, cada marca tem o seu programa específico, né? No caso dos iPhones, é um programa X, que a pessoa vai comprar ali na Apple Store, ou então no caso de BlackBerry e outros smartphones, são programas voltados para aquelas marcas. Exatamente. São sistemas operacionais diferentes, então são programas diferentes. Muitos deles são gratuitos, não há custo quanto a você baixar o programa e instalá-lo. Então, são programas gratuitos. Só ao custo da ligação. Você tem que ter internet. Ou você pode estar numa Wi-Fi também, quer dizer, você pode não ter o modem, mas você vai em algum lugar que tenha Wi-Fi, que tenha a rede local. Que aí você não está pagando por ela, né? Parece uma rede pública. Tá. Diz que se conecta à internet, eu consigo, de um outro computador, localizar aquele dispositivo. Aí você consegue a senha do lugar e se conecta à internet, né? Exato. Em alguns lugares não precisam de senha, né? Em alguns lugares a conexão é aberta. Muito só com senha de espaço de alimentação, basta você abrir o seu micro e você, mesmo não tendo um modem, mesmo não pagando um plano, você está na internet. Já tem a conexão ali, né? Exato. Então, se você for perder, que perca nesses lugares que já conecta automaticamente. É, ou quando ele passar por esse lugar, né? Você pode estar procurando, ele vai dizer que não está conectado, mas quando ele passar por um lugar que tenha conexão, ele se conecta e você, naquele instante, tem a localização dele. Tá certo. Agora, além da situação de roubo, em que outros casos que esse sistema pode ser útil para as pessoas? Então, por exemplo, hoje é comum eu pegar o meu smartphone, por exemplo, e vamos supor que eu vim até a caseta aqui e eu preciso chamar um táxi. Então, com uns programinhas hoje que você também consegue comprar, eu pego, o smartphone sabe onde ele está e ele contrata o táxi mais próximo que existe. E depois, inclusive, eu acompanho o táxi vindo até mim pelo smartphone também. Tá. Então, quando eu estou numa cidade nova e eu quero achar um restaurante, o GPS diz onde o meu smartphone está, o meu smartphone entra na internet e procura restaurantes próximos daquele lugar. Tá. Então, essa ideia de localização e conexão à internet me permite fazer uma pesquisa para onde eu estou, quer dizer, adequado ao momento e o lugar onde eu estou. E esses serviços normalmente são gratuitos, né? São gratuitos porque, em geral, o modelo é por anúncio, né? Então, quer dizer, os lugares que estão sendo anunciados são interessantes, então eles pagam por isso. Agora, para que esse sistema funcione, para que o telefone, o tablet seja localizado, esses aparelhos têm que estar ligados, se estiverem desligados. Têm que estar ligados e o usuário pode desligar. Se você quiser, você desliga. Ah, tá. Eu tenho essa opção. Tem essa opção. De desabilitar o serviço. Tem, tem essa opção. Ah, que bacana. Olha, muito legal, né? Mesmo porque muita gente não sabe que o aparelho que está usando ou que vai adquirir um dia tem esse tipo de serviço. E como eu comentei, né, no começo do nosso bate-papo, perder um equipamento como esse, além do prejuízo financeiro, as informações neles contidas são de fundamental importância, né? Exato. Então, vamos tomar cuidado aí e saber que esse serviço existe. Deixa eu agradecer a José Carlos de Souza Júnior, coordenador dos cursos de Engenharia Elétrica e Eletrônica do Instituto Mauá de Tecnologia. Muito obrigada pela sua presença aqui e pelo bate-papo. Até o próximo, ótimo fim de semana, viu? Obrigado.